Olha, uma das principais novidades dessa nova carteira de identidade é que com ela o CPF passa a ser o único registro geral. Ele terá duas versões, a física e a digital. E o número que hoje a gente conhece como RG deixará aos poucos de ser utilizado. Esse novo registro terá validade por 10 anos para quem tem até 60 anos de idade. Mas não será preciso trocar imediatamente, já que o agora, o documento antigo, ele será válido até 2032. Como você disse, o Rio Grande do Sul será o primeiro estado a emitir essa nova carteira a partir desta terça-feira. Em seguida vem Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Segundo o Ministério da Economia, neste primeiro momento somente serão emitidas as novas carteiras de identidade para quem estiver com o CPF atualizado.